Vamos falar de comida? Quanto custa comer no Chile? Essa é a pergunta de milhões. E é isso que eu vou mostrar pra você no vídeo de hoje. Vou mostrar desde um lanchinho até restaurantes bacanudos. Então cola o olho nesse vídeo e vem comigo! Sem muita enrolação, vou começar por esse lanchinho que eu fiz na Rede Castanho, que é uma espécie de padaria aqui no Chile que tem em qualquer esquina. Então fica aí como opção pra você tomar um café da manhã ou um café da tarde. Eu tomei um café com leite, que aqui chama cortado, mas poderia também ser um chocolate quente ou um café americano. O valor não muda. O que muda é o tamanho do copo. Eu comi também um sanduíche que chama crocata, que é um sanduíche de ramon e queso, presunto e queijo. E comi também um pão de mel. Então o pão de mel, a crocata e o café custou 3.300 pesos chileno, como vocês podem ver aí na notinha. Essa Rede Castanho é um bom custo-benefício e tem em muitos lugares e tem outras opções de lanchinhos também, inclusive até opções de saladas para o horário do almoço. Fica aí como dica. Vamos então para opções de sanduíches. Eu fui com a Yasmin nessa Rede que chama Just Burger. Os sanduíches são bem gostosos e vem aquele combo, né? Que é o sanduíche, a batata e nessa Rede o refrigerante é à vontade. É refil, você toma e pode ir lá, encher o copo e tomar de novo. O sanduíche eu gostei bastante, porque a carne é bem macinha. A gente pegou um dia de promoção, isso é bacana, porque sempre tem promoções aqui nessas sanduicherias de Santiago. Então eu comi com a Yasmin. Então foram dois lanches, né? Dois combos, que é a bebida, a batata frita e o sanduíche. E para nós duas, nós pagamos 13.600 pesos chilenos. Rose, quanto custa os sanduíches do McDonald's? McDonald's também aqui tem em todo lugar, né? Então aqui, por exemplo, um Big Mac custa 4.800 pesos. Aqui no McDonald's do Chile, você vai encontrar sanduíches com pauta, sanduíches com abacate. É comum. Então se você não gosta, olha antes se não tem o abacate ali. Esse aí, que é um sanduíche de poio, que é frango também, ele vem com abacate e também custa 4.800 pesos chilenos. E o sanduíche que são um pouquinho mais caro, custa aí na faixa de 5.950 pesos chilenos. Aí o preço do sanduíche do McDonald's aqui no Chile. Comenta aí, tá mais caro ou tá mais barato que no Brasil? Agora eu quero mostrar pra vocês esse prato que chama Lomo Alopobre. É um prato típico chileno. É fácil de encontrar em qualquer restaurante. O prato é enorme. Vem batata frita, vem um bife, cebola caramelizada e esse ovo frito por cima. Esse prato custa, em média, entre 10, 13, 14 até 15 mil pesos chilenos, dependendo do restaurante que você vai comer. Então se você quer provar algo típico chileno, fica aí a opção do Lomo Alopobre. Anota aí, não esqueça o nome. Lomo Alopobre. Tem poio Alopobre também, que ao invés de vir com carne bovina, vem com a carne de frango. E vamos falar do menu Delia. O que é isso, Rose? É uma refeição completa. Geralmente é oferecida no horário do almoço. O que que inclui? Inclui uma entradinha, um prato principal e uma sobremesa. Depende do lugar. Às vezes não tem sobremesa, mas tem um cafezinho. Às vezes não tem entrada, mas tem uma bebida. E vou deixar a dica aí pra vocês do restaurante Boca Nariz, que fica no bairro Lastarria. Ele oferece o menu Delia durante o almoço. A gente foi, comeu, tem o que? A entradinha, tem o prato principal, tem uma sobremesa, uma taça de vinho e tem também um cafezinho no final da refeição. Esse prato completo, esse menu completo, custa 12.900 pesos chilenos no restaurante Boca Nariz, que eu acho que é um bom custo-benefício e vale a pena. Lembrando que essa refeição só é oferecida no horário do almoço. Tem outras opções de menu Delia. Vocês vão ver sempre que nas portas dos restaurantes tem a plaquinha com a opção do que é o menu do dia, o que é que está oferecendo naquele dia e o preço também. Então, em vários restaurantes aqui do Chile, tem a opção de menu Delia no horário do almoço. Uma boa dica para quem quer economizar com comida aqui no Chile. Tem outras formas de economizar com comida durante a viagem para o Chile? Tem sim, né, gente? É o que eu falo. Quem não quer gastar muito com refeições, é só não comer em restaurantes bacanas durante o almoço e o jantar todos os dias. E às vezes também você sai para o passeio, acaba fazendo só uma lanchinha na hora do almoço e deixa para sair para jantar em um restaurante mais caro e mais bacana à noite. Ou comer um sanduíche durante o almoço, deixa para ir no restaurante à tarde. Empanadas também são fáceis de encontrar. Custa em média 1.500, 2.000 até 2.500 pesos chilenos uma empanada. Então é um bom lanchinho para a hora do almoço e à noite senta no restaurante bacana e come uma boa refeição e toma um vinho chileno. Porque afinal de contas a gente trabalha o ano inteiro, é para aproveitar a viagem e poder curtir aí e ter pelo menos um ou dois jantares em restaurantes mais bacanudos. E calma aí, cola o olho nesse vídeo que eu vou falar também de preços de restaurantes requintados aqui no Chile. Está gostando desse vídeo? Ele está te ajudando? Então já deixa o like. Se não está inscrito no canal, se inscreva. E se caiu de paraquedas nesse vídeo, eu sou Rose Guimarães, moro em Santiago do Chile há 8 anos e eu te ajudo a viajar para o Chile sem perrengues. E para quem gosta de opções mais saudáveis, nos shoppings tem essa opção de salada aí que geralmente vem nesse bowl e você escolhe a proteína e escolhe os acompanhamentos. Esse aí, a gente comeu essa semana, custou 7.500 pesos chilenos. É uma opção para quem está no shopping ou quem está aproveitando um dia para fazer compras, sentar e comer uma comidinha mais saudável. Dica para quem é vegano e vegetariano. Em Providência, na rua Orego Luco, tem um restaurante que chama El Huerto. É uma comida super saudável, super gostosa. Então fica aí como opção para vocês. Quem me segue no Instagram, eu passo bastante por essa rua, mostro sempre. Se você não segue, segue lá, arroba blog nós no Chile. E meus stories, eu mostro o meu dia a dia aqui em Santiago do Chile. Eu gosto muito do restaurante Baco, ele fica em Providência. É um bistrô francês e que tem uma carta bastante variada. Carta aqui, gente, é cardápio. Então você chegou no restaurante, você vai pedir a carta. Geralmente, os cardápios aqui em Santiago são todos através de um QR Code. Geralmente, está pregado na mesa ou o garçom traz e você escaneia o QR Code para ver a carta, para ver o cardápio. Vamos lá então falar do Baco. Por que que eu gosto bastante do Baco? Um restaurante gostoso para degustar vinhos variados, porque lá você pode tomar um vinho por taça. Uma taça de vinho lá custa 4.500 pesos. As entradinhas variam aí entre 8 e 18 mil pesos. A gente gosta muito, eu e o Flávio gostamos muito do polvo, que aqui chama pulpo. Também é uma boa opção de entradinha. A gente sempre que vai lá, a gente pede, porque a gente gosta muito. E tem opções de carne, de peixes. O prato principal deles é o pato, que é esse prato aí que vem com essas batatinhas. O Flávio sempre pede porque ele gosta muito. Eu prefiro uma carne ou prefiro uma massa, que também tem opções de massa no restaurante Baco. E a nossa conta geralmente dá aí 41 até uns 45 mil pesos chilenos, para tomar duas taças de vinhos e dois pratos. Geralmente a gente não pede, quando é durante a semana, a gente não pede sobremesa. Então se você pedir uma sobremesa, eu sugiro o Tarte Tartan, que é uma torta de maçã que vem com sorvete. Para mim é a melhor sobremesa do Baco. Então fica aí como sugestão. E também, gente, eu não tenho só canal aqui no YouTube não. Eu tenho uma página e nessa página eu tenho um post que fala dos 10 lugares para você comer em providência. Se vai ficar em providência, não perca esse post. Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Rose, quanto custa comer num restaurante bacanudo de Santiago? Um restaurante requintado, né? Eu costumo falar restaurante bacanudo. Os restaurantes bacanudos geralmente ficam. Tem em providência, tem em lascones, mas esses que eu vou falar para vocês hoje, fica no bairro de Vitacura. Vou citar três deles. Que é o Lamar, que é um restaurante peruano e de frutos do mar, né? Tem também o Dondô e o Panchita, que também é um restaurante peruano. Então vou mostrar o cardápio, vou mostrar o que a gente comeu nesses três restaurantes e o preço de cada um. O que eu tenho a dizer para vocês? O preço desses três restaurantes são mais ou menos parecidos. Vamos primeiro então ao Lamar. É um restaurante que eu sempre gostei muito, mas dessa última vez que eu fui, eu achei os vinhos caríssimos. Eu acho um abuso chegar num restaurante aqui no Chile, que é produtor de vinho, e cobrar três vezes o valor de um vinho no supermercado. Então o restaurante já perde ponto comigo se cobra valor alto. Por quê, gente? Eu sei preço de vinho. Eu e o Flávio, a gente consome muito vinho. E chegar num restaurante e ver preços exorbitantes, já perdeu o meu crédito. Não volto. A gente foi no Lamar e os pratos custam entre 15 e 18 mil pesos chilenos. Os pratos são bem grandes, bem fartos, mas infelizmente, da última vez que eu fui, achei os vinhos com preços exorbitantes. E vamos falar então do segundo bacanudo dessa minha lista aqui, que é o Dondô, que é um restaurante que nos surpreendeu positivamente. A gente gostou muito. O restaurante é super requintado, atendimento excelente e vinhos com preços justos. A gente tomou um Vick A e pagamos 25 mil pesos chilenos, que é um valor ok. A comida também muito boa. A gente pediu uma entradinha, que também foi um polvo. Depois pedimos um prato que é bem grande. Deu para dividir para mim e para o Flávio. Nesse dia, a gente exagerou, pediu um drink também. Pedimos sobremesa. Então assim, foi um dia que a gente foi para aproveitar e curtir bastante o lugar. Tem drinks maravilhosos, tem uma musiquinha ambiente bem agradável também. E nesse dia, a nossa conta ficou 94 mil pesos chilenos. Mas é aquele dia assim, que a gente comeu de tudo. Tomou drink, tomou vinho, pedimos dois pratos e ainda pedimos sobremesa. Uma sobremesa só e dividimos. Geralmente, quando a gente não pede sobremesa ou quando não pede um drink a mais, fica numa média de 80 mil pesos chilenos para um casal, tá gente? Essa é a média de preço de restaurantes requintados aqui no Chile. Claro, se você vai tomar um vinho melhor, você vai pagar mais, né? Se você vai pedir uma sobremesa, também essa conta vai subindo. Para quem mora em São Paulo, eu acho que são preços bem parecidos com o de São Paulo, né? Com relação à qualidade dos restaurantes. O que eu acho de vantagem aqui? Se você está no Chile, aproveite para degustar frutos do mar. Que é fresco, é gostoso, muito saboroso. Então, olha o cardápio e prefira frutos do mar, porque eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Lembrando que todos os restaurantes que eu estou mostrando aqui para vocês, são restaurantes que a gente já foi, que a gente frequenta. E que Santiago tem muitas opções de restaurantes bacanas. Lá no blog também, eu tenho um post de 6 restaurantes requintados para você conhecer em Santiago. Também vou deixar o link aqui na descrição. E se você não me segue no Instagram, a gente chegou a 100 mil seguidores e saímos para comemorar. Nós fomos no Panchita, que é um restaurante peruano, né? Quem já foi ao Peru, provavelmente conheceu esse restaurante. E é maravilhoso. Os pratos também são bem fartos. Inclusive, tem pratos que dá para dividir. Nesse dia, a gente foi no horário do almoço. Achei os vinhos também um pouco caro. Os pratos também, os preços estão na média aí de 18, 20 mil pesos cada prato. E nesse dia, a gente pediu um vinho. Pedimos quatro pratos, porque fomos em família para comemorar os 100 mil seguidores. Pedimos também uma sobremesa, que é muito grande. A gente dividiu e o Arthur pediu até um suco de títia morada, que é maravilhoso. Se você for ao Panchita, eu recomendo provar. Super gostoso. E nesse dia, a nossa conta deu 146 mil pesos para quatro pessoas. Lembrando que a gente comeu super bem. A gente não dividiu o prato, apesar de eu achar que sim, é possível dividir. Para quem não come tanto, vale a pena. Para quem come bem, esse é um restaurante que eu recomendo. Porque como vocês podem ver aí, olha como que os pratos são enormes. E então, agora você vai me responder. Deixa aí nos comentários. É caro comer no Chile? Gostou de ver esse vídeo aqui no canal? Ele te ajudou? Então deixa um like, deixa um comentário aí que eu vou responder. E manda esse vídeo aí para outras pessoas que vão viajar para o Chile. Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau! 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 A CIDADE NO BRASIL